No dia 14 de outubro de 1964, o ativista político e pastor protestante norte-americano Martin Luther King tornava-se a pessoa mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. Aos 35 anos, foi agraciado em reconhecimento à sua liderança na resistência não violenta e pelo fim do preconceito racial nos Estados Unidos da América. Menos de 4 anos depois, foi assassinado em Memphis, no dia 4 de abril de 1968. Seu discurso mais famoso, Eu Tenho um Sonho, foi proferido em março de 1963, em frente ao Memorial Lincoln, em Washington. Em 1986, foi estabelecido o dia de Martin Luther King, comemorado sempre na terceira e segunda-feira do mês de janeiro, data próxima ao aniversário dele. King nasceu em Atlanta no dia 15 de janeiro de 1929. Em 1993, pela primeira vez, o feriado foi celebrado em todos os estados do país. E por hoje é isso, ficamos por aqui. A todos, muito boa noite.